Olá, Bíper, tudo bem? Você já parou pra pensar a diferença entre os termos crise de ansiedade e ataque de pânico? E pra completar, o transtorno do pânico é tudo a mesma coisa? Nananina não, você não pode errar, o seu paciente pode confundir. Então vamos começar pelo comecinho. Ataque de pânico. Ataque de pânico é uma explosão de emoções e sintomas físicos autonômicos. Então ela vai ter uma miríade de efeitos no corpo. Você pode falar de aumento da frequência cardíaca, que é ataque cardíaco, falta de ar, sensação de bolos, bolo na garganta como se alguma coisa estivesse travada aqui. Você pode ter tremor, você pode ter formigamento, parestesia, você pode ter sensação de pré-cordialgia, dor no peito, medo de morrer, medo de infartar, medo de perder o controle, sensação de desrealização, que é uma sensação de estranhamento em relação ao ambiente em que você está, despersonalização, que é uma sensação de estranhamento em relação a você mesmo, um medo muito grande disso sair do seu controle. Esses sintomas físicos, vários, pode ter, inclusive com sintomas gastrointestinais, eles vão ter o seu pico por volta de 10 minutos, em média, duram até 40 minutos, não duram 2, 3, 4 horas. Ou seja, tem um pico em 10 e acaba normalmente em 40. É muito incômodo, não passa despercebido por ninguém e isso faz com que o paciente normalmente procure logo ajuda pela sua incapacidade de lidar com aqueles próprios sintomas. Então não é incomum você ver um paciente indo no pronto-socorro 30, 40 vezes com medo de morrer. E agora a grande diferença, o ataque de pânico não é igual o transtorno do pânico. O transtorno do pânico são crises repetidas, ataques repetidos e o medo de ter um novo ataque, ou seja, o centro, a atenção, o foco do medo e da ansiedade em relação ao próprio ataque de pânico. E isso pode vir ou não com agorofobia, que é o medo de não conseguir ajuda e sair daquela situação. Antigamente na etimologia a gente fala de lugares abertos, depois lugares fechados, mas hoje a gente entende que é a dificuldade de encontrar ajuda para sair daquela situação ou uma situação embaraçosa. E isso não é igual a crise de ansiedade. A crise de ansiedade é algo muito mais leve, sem tantos comemorativos físicos, sem sinomas autonômicos importantes, que leva a um sofrimento psíquico. E o paciente muitas vezes vai levando aquilo por meses ou anos antes de procurar ajuda e antes de começar a evitar lugares onde aquilo ocorreu. Diferente do ataque de pânico, onde é comum o paciente passar a evitar lugares que lembrem aquele onde a crise ocorreu. Então deixa de ir no metrô, deixa de ir no ônibus, deixa de ir em restaurante, praça de alimentação, avião, etc. Agora isso também é diferente da fobia. Por quê? Eu posso ter fobia de avião e aí eu tenho um ataque de pânico relacionado à ida no avião. Porém, eu não tenho em outras situações específicas. O ataque de pânico pode estar dentro do transtorno de ansiedade realizada, do transtorno de estresse pós-traumático, da fobia específica, da fobia social. E isso não necessariamente é igual ao transtorno do pânico, onde o medo se volta pra próprio ataque. Entendeu bem? Então ataque. Comemorativos físicos intensos, procura por ajuda rápida e normalmente muito incapacitante. Crise de ansiedade, referido por vários pacientes em várias situações e nem sempre dentro de transtornos ansiosos específicos que podem ser fechados ou por DSM ou por SID. Sintomas psíquicos, menos comemorativos físicos e maior tempo pra levar à evitação de lugares onde esses sintomas ocorreram. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, volte pra assistir mais conteúdo. Um grande abraço, Bippers! Tchau, tchau!